Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Prepare-se, o podcast que vai te ajudar a se preparar para os desafios de uma carreira de sucesso. Eu sou a Patrícia Beltrão e aqui a gente vai falar de preparo, motivação, autonomia e muitas outras coisas que farão parte do seu desenvolvimento profissional. Vem com a gente! Para começar no primeiro episódio, vamos falar de um tema super importante, as soft skills. E para falar de soft skills, a gente convidou outra Patrícia Minha Chará, que é a Patrícia Pires. Patrícia Pires é a diretora de recursos humanos na PPG Industrial do Brasil, sendo responsável pelo Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. Ela tem bastante bagagem. A Patrícia é executiva de RH há mais de 20 anos, formada em Direito e com MBA em RH. Começou sua carreira como advogada e em 2002 migrou para a área de recursos humanos. E desde então, atuou em diversas áreas de RH em grandes empresas como Shell, Cardi, Votorantim, Cimentos, dentre outras. Oi, Patrícia! Muito obrigada por aceitar bater esse papo com a gente hoje. Estamos bem felizes em ter você aqui com a gente. Vai ser um prazer poder compartilhar um pouco do meu aprendizado e da minha experiência com vocês. E para mim, esse é um assunto novo e eu estou bem curiosa, quero saber tudo. Me conte tudo. Te conto tudo. E aprender é uma das habilidades que todos nós precisamos desenvolver cada vez mais, Aprender a aprender. Vou falar um pouquinho sobre isso também. A gente conversa bastante sobre isso aqui na Prepara Todos, né? Que quem tem o poder, na verdade, é quem tem a informação. Quanto mais informação você tem, mais interessante você se torna, muito mais competitivo, né? Você se torna dentro do mercado de trabalho. Você se torna uma pessoa mais interessante mesmo. Eu costumo falar que quanto mais você aprende, mais empoderamento você tem. Verdade, faz todo sentido, com certeza. E hoje eu quero sair dessa conversa um pouco mais empoderada, que eu quero aprender mais com você sobre o que são soft skills, por que eles se tornaram competências tão importantes hoje, Pathy, no mercado. Legal. Então, assim, soft skills ganhou uma relevância desde o tema da pandemia, mas é um assunto que já vem sendo discutido há bastante tempo, né? O que a gente vê, não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente fala da quarta revolução industrial já faz mais de um ano. E por que que eu gosto de fazer esse retrospecto? Porque, assim, se a gente parar para pensar, desde o fenômeno da inteligência artificial, o papel das pessoas nas organizações e nas sociedades vem se transformando muito, né? Existem estudos que dizem que em 2045 existirá um robô mais inteligente do que toda a humanidade junto. E aí isso traz diversas discussões. E os cargos nas empresas vão desaparecer, as pessoas vão perder seus empregos, o que que eu vou fazer se o robô vai poder fazer a minha parte, né? Como que isso vai impactar no dia a dia de tantas e tantas pessoas. E o que a gente vem percebendo com todas essas pesquisas, estudos e discussões é assim, o que vai nos diferenciar dos robôs não é a inteligência, porque eles serão mais inteligentes do que todos nós. A gente já vê isso em inúmeros exemplos, né? Quando você faz uma pesquisa no Google, um dia depois aquilo chove na sua tela de informação sobre aquele assunto. Mas então, o que vai nos diferenciar dos robôs são as habilidades humanas. E as habilidades humanas são os chamados hoje de soft skills, né? Então esse é um tema que ganhou relevância na pandemia, mas ele já vem sendo tratado há algum tempo e principalmente com o fenômeno da inteligência artificial, né? Então não é um tema novo, mas é um tema, vamos dizer assim, que está com mais força agora, né? Ele veio à tona, né? Ele veio à tona, porque justamente na pandemia a gente foi requerido ainda mais essas soft skills, né? Então, por exemplo, a minha capacidade de interagir com o meu time mesmo à distância. Eu precisei desenvolver uma habilidade chamada escutativa. É muito diferente eu estar numa sala de reunião olho no olho e vendo a linguagem corporal da pessoa que trabalha comigo, eu estar interagindo com ela pelo telefone, através de um conference call. Eu tive que melhorar a minha capacidade de fazer perguntas para garantir o entendimento do tema. Então, a pandemia trouxe mais relevância ainda desses soft skills, né? As pessoas estão aprendendo coisas novas, vamos dizer assim. E de que forma você acredita que a gente possa desenvolver essas habilidades do soft skill? E principalmente, como é que a pessoa demonstra essas habilidades num processo seletivo? Porque a gente também tem aquelas pessoas que passar por um processo seletivo nunca é algo tranquilo, né, Pat? Você nunca vai 100% segura, você sempre vai... Quer levar o seu melhor, mas você não tem certeza absoluta do que a pessoa do recrutamento está de fato precisando, do que aquela área está precisando. E aí, às vezes, também a pessoa pode ficar meio com medo de começar a falar todas as coisas que ela sabe fazer e acabar se atropelando. Existe uma maneira mais tranquila da pessoa demonstrar isso, essas habilidades, dentro de um processo seletivo? Vou responder primeiro a sua pergunta. Como que a gente desenvolve, né? Eu acredito que é através do autoconhecimento. E a gente consegue desenvolver o autoconhecimento. Uma das formas mais práticas de fazer isso é através de feedback. Por exemplo, se eu tenho uma necessidade de desenvolver a escutativa, eu já recebi N feedbacks de que eu não sou um bom ouvinte, de que eu atropelo as pessoas. Como é que eu vou buscar feedback sobre isso? Se eu tenho uma reunião, por exemplo, com você, Pathy, eu tenho uma relação de confiança, eu vou falar, olha, Patrícia, eu preciso desenvolver a escutativa. Depois da reunião, me dá um feedback do que você achou sobre isso. Você achou que eu consegui ouvir mais do que falar? Então, podem ser esses feedbacks com pessoas que você tenha confiança, relação de confiança, ou mesmo com o seu gestor, o seu chefe, né? De uma forma mais formal, vamos dizer assim. Mas você entender o impacto que você causa no outro e poder o outro te falar sobre isso é sempre a melhor forma, né? Porque existe uma teoria que chama Janela de Johari, que ela fala assim, tem uma parte da gente que a gente conhece e ninguém conhece, né? Mas tem uma parte da gente que todo mundo conhece e eu não conheço. Que é justamente o impacto, muitas vezes, até inconsciente que eu causo nas pessoas. Então, essa janela que está obscura para mim, é essa que eu tenho que abrir e o feedback é uma das melhores ferramentas para isso. Então, pedir feedback, estar sempre atento ao impacto que você causa nas pessoas é a melhor forma de você desenvolver o seu soft skills, tá? Agora, falando da parte do processo seletivo, eu tenho um roteirinho, assim, de entrevista que eu, como entrevistadora, sigo, né? Junto com os candidatos. Então, acho que é uma boa dica para os candidatos saberem como que nós seguimos esse roteiro para que eles se preparem melhor para as entrevistas, né? Então, assim, eu chamo de star, de inglês, que é estrela em português. Porque o S é da situação. Então, sempre que você estiver numa entrevista, você tem que dar o contexto. Então, se você vai falar sobre um projeto importante que você entregou, qual foi o contexto daquele projeto? Aquele projeto era importante por quê? Qual era a situação que a empresa estava vivendo naquele momento? Então, o S é de situação em que aquele projeto fazia parte, tá? Depois, o T era tarefa. Qual era a sua tarefa naquele projeto? Olha, era um projeto para criar uma nova plataforma online e a minha parte era fazer o link do A com o B. Eu sou péssima em tecnologia, então não sei nem dar um exemplo disso. Mas, assim, o projeto era grande e a minha parte específica era essa. Então, eu já contei qual era a situação, eu já contei qual era o projeto e exatamente qual era o meu papel. O A é de atingir os objetivos. Eu consegui entregar o projeto no prazo X, eu consegui melhorar a ferramenta fazendo outra coisa. Qual foi o resultado, o que você alcançou com isso, né? E o R, e aí, só voltando, quando você fala como eu atingi, é o momento de você falar tanto do seu hard skills quanto do seu soft skills. Então, por exemplo, eu não tinha todos os recursos para entregar, porque um conhecimento específico eu não sabia. Mas eu sei que o Bruno, que trabalha comigo, sabe. Então, eu influenciei ele a me ajudar, ou eu pedi suporte, ou eu fui aprender alguma coisa nova. Eu tive empatia e vi que outra pessoa do meu time estava sofrendo muito e não estava conseguindo entregar a parte dele. Eu fui trabalhar com ele de uma forma colaborativa, porque o projeto é de todo mundo, não é só meu. Então, na hora que você conta como você entregou aquele projeto, como você atingiu os seus resultados, é o momento de você falar dos seus soft skills. E depois o R de resultado, e o resultado foi, conseguimos fazer dentro do prazo, conseguimos reduzir o orçamento, conseguimos superar a expectativa do cliente, mas o soft skill entra na parte que você conta o como você atingiu os resultados. Faz sentido para vocês? Faz total sentido. Eu tive uma aula agora, achei isso ótimo. E aí você consegue ter uma visão completa do candidato, né? Como ele lida com dificuldades, como ele interage com outras pessoas, que recursos ele busca para superar os desafios que ele tem na entrega, porque a gente sabe que a gente tem sucessos e fracassos. E outra dica também, em entrevista, contar as coisas que não deram certo. Mas o que você aprendeu com elas, também é um ponto bem importante. É sim. As coisas que você aprendeu, que algumas pessoas chamam de fracasso, né? A gente olha para trás e fala, não, é experiência, né? Não existe fracasso, existe feedback. Exatamente. Se você conseguiu transformar aquele, vamos botar entre aspas, fracasso num aprendizado, ele já não é mais fracasso, ele passa a ser uma experiência, né? E como é que a gente percebe a evolução das competências na gente mesmo? Você acha que tem mais alguma coisa além dessa questão de pedir o feedback, de conversar com as pessoas? Eu faço um paralelo igual você aprender a dirigir. Quando você aprende a dirigir, a primeira vez que você vai sair com o carro, tudo é feito de forma consciente. Aí eu tenho que passar seta, eu tenho que pisar no freio, eu tenho que pisar na embreagem, passar a marcha. É assim, sempre que você quer aprender uma habilidade nova, você tem que trazer isso para o seu lado consciente. Então, como eu falei lá atrás, se eu tenho, por exemplo, que desenvolver a escutativa, e eu tenho consciência disso, eu vou para uma reunião com esse pensamento. Nossa, essa reunião vai ser uma ótima oportunidade para eu desenvolver a escutativa. A partir do momento que aquilo começa a se dar de forma inconsciente, ou seja, eu já mudei o meu comportamento, é a melhor forma de eu ver que, de fato, eu consegui introduzir aquele novo aprendizado e trazer isso para a minha nova forma de atuar. Então, eu digo que é assim, à medida em que isso vai ficando cada vez mais fácil para você, é porque você está treinando e você já está absorvendo aquele novo hábito. É uma forma de medir. Se depois de um ano continua sendo muito difícil para você praticar a escutativa, você talvez tenha que mudar a sua abordagem. Porque, assim, não existe forma de você colher resultados diferentes se você não mudar o seu comportamento. Se você quer resultados diferentes, a primeira coisa que você precisa fazer é mudar o seu próprio comportamento. Eu acho que aí é um bom início para a gente medir o quanto estamos evoluindo. e, obviamente, através dos feedbacks também continua sendo uma oportunidade. Eu tenho certeza que, para os nossos alunos também, principalmente nesse momento que a gente está vivendo e na busca que a gente está para entrar com essa questão da empregabilidade, é importante a gente poder passar algumas informações para eles. Acho que, às vezes, as pessoas ficam meio sem saber o que fazer. Aprendo demais, aprendo de menos. Eu acho que estou fazendo além do que eu deveria. E se eu puder só dar mais uma dica, quais seriam esses soft skills ou essas habilidades humanas hoje mais importantes, não existe mais importantes, mas mais emergentes, eu diria assim, aprendizagem ativa. Então, aprender e aprender também a se desapegar. Então, aprender coisas novas é tão importante como abrir mão de velhos hábitos. Então, acho que essa questão que está muito linkada com a questão da flexibilidade e adaptabilidade. Quem poderia imaginar tudo isso que a gente está vivendo? As pessoas menos flexíveis a novas formas de trabalho, os novos aprendizados, provavelmente são as que estão sofrendo mais. Aquelas pessoas que acham, por exemplo, que para eu ter uma pessoa do meu time trabalhando bem, tem que estar olho no olho, essa está sofrendo, porque não está sendo possível fazer isso agora. E uma outra também que a gente fala muito, que é da inteligência emocional. Isso já se fala faz tempo, mas eu achei interessante que outro dia eu estava lendo um texto e agora já dividiram a inteligência emocional em duas, que é a fortaleza emocional, que significa coragem de tomar decisão, mesmo sem as respostas, e redirecionar se for o caso. A pandemia não dá tempo da gente ter todas as respostas, a gente tem que trocar o pneu com o carro andando. Então, essa fortaleza emocional é essa coragem. Nossa, eu precisaria de dez informações, eu só tenho duas, vou tomar a decisão e se for preciso eu vou ajustando. E uma outra também que é a agilidade emocional, que é a rapidez na resposta, que está linkada com a fortaleza. Então, a pandemia trouxe uma nova lupa sobre a inteligência emocional. A gente fala agora também em fortaleza emocional e agilidade emocional. Queria compartilhar com vocês isso, esse aprendizado que eu tive. Ah, Pathy, obrigada. Adorei esse bate-papo, aprendi um monte de coisa bacana. A gente sempre falou bastante dessa questão de, ah, é importante ser flexível, é importante ter flexibilidade no mundo corporativo, mas isso nunca foi tão, 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 tão real. Isso que você falou é realmente para a gente parar e pensar. Às vezes, é mais difícil você desapegar dos antigos hábitos do que você adquirir novos hábitos. E as pessoas com tão cheias de hábitos antigos que aí fica mais complicado de elas conseguirem ver as coisas por outro ângulo. Gostei bastante da nossa conversa, quero te agradecer mesmo, de coração. Sei que você é uma pessoa super ocupada, mas muito obrigada por ceder o seu tempo e a todas as informações que você nos passou. Legal, espero poder contribuir um pouquinho com essa fala e o que precisarem, eu estou aqui super à disposição. Foi um enorme prazer. A produção desse podcast é da Prepara Todos. Apresentação de Patrícia Beltrão, direção e roteiro de Bruno Aranha, com assistência de Hugo Bueno e edição de Vinícius Sobrinho. Prepara Todos. Minha atitude, o meu sucesso.